Hello everyone! Você conhece a expressão double date? Double date é um encontro onde dois casais saem juntos, ou seja, um encontro duplo. Então, vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. Agora que você está namorando o irmão da minha namorada, poderíamos sair juntos. Agora que você está namorando o irmão da minha namorada, poderíamos sair juntos em um encontro duplo. Eles tinham saído com outro casal e se divertiram muito juntos. Excellent! Faça agora uma frase com double date nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. E se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore o Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, focadas em conversação, personalizadas, para todos os níveis e a preços acessíveis, basta entrar em contato com a gente e marque uma aula experimental gratuita. Fica aqui um grande abraço and see you next class!